Falando de moda com a Luciana na Louvre, que vai trazer excelentes dicas pra você agora. O presente de Dia das Mães pra sua mãe tá aqui na Louvre. Pra sua mãe que é mais despojada, sua mãe que é mais casual, a sua mãe que é mais elegante, mais sofisticada. A coleção toda de outono e inverno, com 50% de desconto em até 10 vezes. Nossa equipe toda tá pronta aqui, esperando você entrar em contato com a gente, pra gente fazer aquele delivery pra você escolher o presente da sua mãe. Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou das nossas redes sociais. Já estamos esperando por você!